Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde estamos aqui galera hoje no primitive Plus dando continuidade na nossa série survival aonde cara dá uma olhada aqui na situação do meu personagem cara dá uma olhada nisso aqui cara o cara tá parecendo Nostradamus de boné cara meu Deus do céu mas estamos aí e terminamos a nossa casa aqui ó deu para terminar bacana aqui ó tá totalmente terminada com as madeiras novas no caso o novo sistema no primitive Plus muitas pessoas estavam falando para mim metralha dá uma explorada legal no ar que survival no primitive Plus porque ninguém traz vídeo ninguém mostra como é que funciona então eu fiz essa fogueira gigante aqui olha o tamanho dessa fogueira velho olha o tamanho parece uma roda de caminhão aqui cheio de madeira dentro mas isso aí galera para tá fazendo fazendo ela deixa eu tá mostrando aqui para vocês antes que eu me esqueça né que é bom a gente tá mostrando cadê tá aqui aqui você vai precisar de palha silhex e pedra galera não é muita coisa não é básico sem pedra 25 silhex e 20 e 35 palha lembrando que isso daí é bom para tá ajudando você eu preciso fazer a construction table cadê essa daqui ó que no caso é a nossa smith galera eu preciso de metal madeira e couro cor eu não tenho então vamos atrás de couro isso aqui cara deixa eu fazer uma dessa aqui só para ver o que que é isso aqui vamos ver o que que é isso aqui parece uma uma pedra tipo um muro é isso aí olha aqui cara é um muro dá para gente murar aqui ó nossa casa aqui ó fazer tipo um murinho cercadinho e tal coisa linda hein velho não sabia que dá para fazer isso daqui vamos colocar o murinho aqui ó só para deixar mais bonitinho olha só que legal bacana isso daqui é uma coisa que tava faltando no arque fazer um sisteminha aí de muros e tal vamos fazer aqui cinco logo deixa eu ver aqui se dá para encaixar um no outro ó ele não encaixa não tem caixa automático então você tem que vir aqui mais ou menos na do esquema aqui ó galera dá uma olhada aqui para vocês verem vocês tem que mais ou menos aqui ó ó tá vendo deixa eu ver aqui vamos lá opa aí é pronto já estamos fechando aqui ó fechar aqui cara é ó dá para o louco velho olha pegamos leve aí só fazendo esse negócio aí cara vamos lá coloca mais um do lado aqui ó pronto mais outro aqui ó já era galera depois a gente faz o resto é dá para fechar bacana cara dá para fazer a nossa casinha aí murada com janela e tudo velho então vamos atrás de couro cara atrás de couro madeira o resto das coisas que faltam metal você tem metal eu tenho metal cara eu tenho metal dá para mim pegar metal na minha smith ali na minha smith não na minha fornária e galera não esquece de meter o dedo no like apanhar a série aí porque o bagulho é louco o processo é lento precisamos do seu apoio velho precisamos da sua ajuda precisamos que você meto o dedo no like cara vamos lá lá tem um traque ali eu não vou enfrentar traque cara eu não vou enfrentar traque porque você tá ligado né o bagulho é louco deixa eu pegar madeira madeira não pegar como é que chama aqui pegar pedra galera pega pedra depois a gente dá uma olhada ali para frente ali para ver se a gente acha algum bicho para tá pegando as os itens necessários deixa eu ver aqui cara eu vou pegar a nossa olha só aqui aqui ó oi cano oi comp e aí cara qual é que é a sua tá de boa cara tá de boa show de bola galera já matamos um comp aqui deixa eu ver aqui tem que bater no meio 74 couro já temos couro eu vou pegar madeira agora um pouco de madeira que com certeza a gente vai precisar de madeira galera e aqui é uma localização muito boa onde é que eu gosto de tá fazendo minha base cara eu gosto muito desse local porque porque é um local acessível a metal ali naquela própria para aquela como é que chama ali naquela naquela montanha ali cara ali tem metal a gente vai estar fazendo uma nova série eu queria que vocês deixassem nos comentários e falasse metralha eu apoio essa série qual seria essa série vocês iam eu ia domesticar do começo desde o dodô até o último bicho como assim metralha sim eu ia fazer um sistema de domesticação de bichos tá pra gente tá fazendo aqui um sistema bacana desde o dodô e acho e a sério já tem até o nome mas depende de vocês é ajudar a gente que ia se chamar domesticando e é uma série que eu ia tá fazendo domando todos os bichos tá poxa que isso cara que isso você é louco velho tá batendo em mim mano vamos pegar seu couro então já que você quer me dar seu couro vão lá opa do dono não foge não cara não foge não não é só só para conversar aqui pronto já era já era galera peguei aqui vamos ver qual é que é vou matar aqui o qual é que é matei então galera é o seguinte que a gente vai fazer agora eu vou lá fazer a smith né porque estamos precisando beber água vamos beber água vamos beber água o bagulho é louco processo é lento vamos beber água tá faltando água deixa eu ver aqui cara meu deus do céu bagulho tá complicado que é isso velho olha lá tem um dilo ali velho tem um dilo ali vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa sair aí dilo sai daí me deixa em paz não quero graça não quero graça não quero graça com você e galera eu preciso do apoio de vocês preciso que vocês apoiem a série aí que ele ajuda pra gente porque o bagulho é louco processo é lento mano e cada vez que eu gravo o arco e cara eu me sinto aí jogando um jogo aí que eu gosto só que infelizmente o pessoal tava falando metralha volta para oficial metralha metralha volta para oficial cara não sei o que e tal cara não dá para mim voltar para o oficial o oficial não tá dando mais porque eu tentei voltar várias vezes no oficial e não teve jeito cara o oficial tá complicado oficial a galera tá acabando de vamos dizer assim tá tendo muita treta algumas pessoas estão até falando para mim mas tá no volta que é noob pensa o que quiser cara não é que é noob é que é o seguinte o pessoal tinha falado que oficial tá tendo treta de fechar os respawn cara isso mesmo fechar respawn pessoal tá fechando respawn doidado não tá nem aí aqui ó vamos fechar respawn ninguém entra ninguém sai só falta metal galera para a gente fazer a nossa smith só falta metal e galera e basicamente é isso que tá acontecendo eu não sei o porquê não sei o que que acontece mas não dá cara não tá dando deixa eu pegar esse metal apagar o fogo aqui a gente não precisa mais de fogo vamos lá deixa eu pegar aqui vamos fazer a nossa smith cadê smith 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 construction table galera essa daqui é a que a gente precisa e sério que que é isso cara depois a gente vai ver um por um temos algumas armadilhas aqui tem também a cook cook table que é uma para fazer comida eu acho a gente vai estar utilizando as duas aqui vamos aproveitar fazer as duas deixa eu ver onde é que eu vou colocar cara vou colocar aqui ó bem aqui pelo menos aqui eu fico mais tranquilo aí ó colocar aqui ó deixa eu ver aqui pronto tá aqui essa aqui é a cooking table é é isso mesmo vamos lá e agora não essa aqui é deixa eu ver cara depois eu vejo aqui peraí deixa eu colocar aqui beleza essa construction table aqui ó construção table ela é como se fosse a nossa smith cara dá fazer algumas coisas aqui cozinha metal vamos ver aqui metal deixa eu ver aqui estruturas para fazer várias coisas aqui cara eu não liberei eu acho que ainda as coisas de metal aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu liberei aqui opa peraí já liberei cara mesa de ferreiro cara vou precisar da mesa de ferreiro cara a construção table ela serve para estar fazendo as estruturas outras coisas aqui então a gente vai precisar da mesa de ferreiro ainda cara deixa eu ver aqui se eu já liberei a mesa de ferreiro e vamos ver aqui vamos colocar aqui mesa de ferreiro vamos ver aqui a mesa de ferreiro galera pronto estamos liberados mesa de ferreiro tá aqui vamos ver o que precisa para estar liberando já tá já tá no jeito já vamos fazer a mesa de ferreiro aqui espero aí que a gente consiga fazer alguma coisa vamos lá galera deixa eu colocar aqui deixa eu ver pronto aí ó tranquilo galera já estamos aqui com com a mesa de ferreiro cara que que é isso não dá para por aqui vou por aqui então cara aqui ó galera não vai atrapalhar nada ó não vai atrapalhar nada não vai atrapalhar nada galera aí pronto não vai atrapalhar nada já dá para fazer aqui deixa eu colocar aqui deixa eu dar um transferir todos os itens aqui e agora a gente vai pegar aqui vamos fazer o que o ataque velho ó dá para fazer a foice dá para fazer o que a gente precisa aqui o machado a isso aqui galera é um tipo um macho um lá vamos lá vamos pegar isso aqui vamos ver o que que é estranho aqui ó o estilingue cara vou precisar do estilingue ó metal hammer e vamos lá peguei aqui deixa eu colocar estilingue aqui deixa eu ver aqui vamos colocar aqui a beleza galera vou colocar aqui nesse lugar aqui depois a gente vê onde é que vai metal hammer deixa eu ver aqui ó devolvi aqui não é para devolver não metralha tu vai precisar deste machado velho então vamos lá galera que que é isso aqui cara fica esse negócio pega cara ó de metal cara um martelão de metal vamos ver o que ele faz ele ele dá dano cara dá dano eu acho deixa eu ver aqui ó lá ele vai dando dano velho vamos ver aqui vamos ver se ele bater na na pedra aqui na na árvore aqui que acontece olha cara cara ele pega também ó ele pega palha pega madeira pega as coisas só que eu acho que não é tão viável né porque a madeira aqui pega mais um machado então galera agora a gente vai fazer o que cara agora a gente precisa de um bicho para domesticar né basicamente é isso que a gente vai precisar então vamos ver se a gente acha algum bicho aqui para estar domando lembrando que sempre vai ser o básico sempre vai ser os bichos básicos de farm só que eu preciso de um bicho voador cara e basicamente para mim fazer um bicho voador aqui eu preciso de destilingue preciso de madeira preciso de pedra não dá para pegar essa pedra vamos aqui ahn se eu pegar esse trike aí cara mas esse trike aí para me pegar vai ser meio zica hein velho deixa eu ver o level dele vamos ver o level dele 40 velho dá para deitar só que eu ia precisar de flecha de narcótico ou se não ir no estilingue mesmo na fase da pedrada cara tentar bugar ele em algum lugar no caso seria essa pedra aqui cara para bugar ele ele não ia conseguir subir aqui só se ele desse a volta aqui ó na verdade se ele der a volta aqui eu tô na roça é basicamente seria isso daqui ó se ele vim aqui ó ele pode vir subir aqui subir por aqui velho é ele pode subir se o botão tá batendo ele vai subir ali e aí como é que eu faço como é que eu faço cara e também uma coisa que eu ia falar para vocês eu vou até fazer aqui deixa eu ver se dá para fazer a bolhadeira bolhadeira aqui tá aqui cadê a bolhadeira bolhadeira eu acho que eu não liberei a liberei galera vamos ver aqui que precisa fazer a bolhadeira fibra e couro vamos pegar fibra e vou pegar couro também eu vou mostrar aqui para vocês não sei se foi um bug que deu mas eu tô precisando ver se tá funcionando ainda porque a bolhadeira eu tentei usar ela em bichos assim ela não funcionou não cara ela não funcionou eu tentei deitar bicho tentei fazer de tudo não deu olha o tamanho daquele bronto cara eu tô querendo deitar um bronto faz tempo será que a gente consegue velho será que a gente consegue vamos ver aqui vamos pegar aqui pegar couro corinho para nós pronto galera já dá para mim soltou couro a soltou vamos lá vamos fazer a bolhadeira aqui eu vou fazer fazer algumas bolhadeiras aqui fazer 11 fazer 11 logo que é só para mim fazer a bolhadeira mesmo galera tá vendo aqui ó para saura eu vou colocar a bolhadeira colocar aqui num lugar onde eu possa usar colocar aqui no lugar desse aqui o estilingue eu vou dar uma consertada será que dá para consertar dá para reparar vamos colocar o estilingue aqui para gente usar no lugar aqui beleza galera tá consertando estilingue a bolhadeira e agora eu vou mostrar para vocês este bug não sei se é bug não sei o que que é mas não dá para travar os bichos no primitivo cara dá uma olhada aqui para vocês verem quer ver ele vai sair correndo volta volta a lá galera aprendeu agora cara prendeu toma na cabeça toma no zóio toma na orelha vai cair vai cair vai cair é level 40 cara esse é o problema fugiu 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 deitou 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 galera deitou conseguimos deitar aqui a para saura aqui meio na correria aqui deixa eu colocar aqui assim essas frutinha deixa ela aí cara vou deixar aí deixa eu colocar aqui na outra frutinha ou não vou deixar aí vai domar vai domar mesmo cara lá dá para a gente domar então vamos lá cara eu vi um piteirinho ali meio meio parrudo cara então vamos lá piteirinho é sua vez cara não importa que leve que você seja leva 16 volta aqui volta aqui eu quero você eu quero muito você tomara que não está voando galera deitou deitou galera deitou e agora metralha e agora que tu faz metralha eu coloco carne aqui que eu acho que eu devo ter carne vou colocar frango será que ele come frango será que faz parte da dieta dele faz parte galera ele vai comer importante é que ele vai comer cara lá vai comer carne vai comer frango ele é a dieta dele é boa é balanceada ele gosta de coisa mais gostosa lá vai mexicar rapidinho galera lembrando que eu estou no servidor local aqui e o pessoal estava dando ideia metralha abre um servidor seu para a gente jogar junto para todo mundo estar junto cara até pensei em fazer isso mas logo logo a gente vai estar mostrando para vocês uma nova ideia do tio metralha tá então espero que vocês gostem do vídeo não se esqueça de deixar aquele likezinho porque cara já domesticamos um piteiro parasauro aqui já fizemos a nossa base então hoje basicamente foi isso espero que vocês tenham gostado like favorito se inscreva no canal do tio metralha e mano vídeos serão bem-vindo dicas aí de um próximo vídeo cara como assim metralha se vocês tiverem dicas de um vídeo aí para a gente está fazendo a gente vai fazer cara então vamos lá valeu metralha gamer com mais um vídeo para vocês